O que é multidão, virtude, o todo poderoso está, Cristo já está, e espera a tua mão. Ele vai O todo poderoso está aqui Ele quer libertar tua alma Hoje chega a salvação pra você Aleluia Deixe o seu voto se empurrar E eleva o pensamento nas alturas E ele vai Se o seu voto se empurrar E eleva o pensamento nas alturas Acontecerá Quando o tempo esperou Ele vai embora Acontece o seu voto se empurrar O destino de tua vida A tua história É! Jesus, o filho de tabiça Sou aqui A terra roda O destino de mim Faz curar Pois a virtude A opção Qualquer hora E o seu demor O todo poderoso está aqui E o seu E eleva o pensamento nas alturas